O homem que adora a Galileia, esse grama cheio de Natalier, a paz está comigo, é novo a minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Quem é mais fé, amor, mais amor, quem não tem, peça o Salvador, pois em fé, sem amor, não vou te acarar, não vou te acarar, não vou te acarar, não vou te acarar, não vou te acarar. O homem que adora a Galileia, esse grama cheio de Natalier, a paz está comigo, é novo a minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Quem é mais fé, amor, mais amor, quem não tem, peça o Salvador, pois em fé, sem amor, não vou te acarar, não vou te acarar, não vou te acarar, não vou te acarar. Obrigada. Obrigada. Estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, vai receber mais do público o Salvador. Será que eu vim aqui para te acarar, para tuas mãos de peças te ver, ó Senhor, me dá-se um fogo para a minha alma gozada de ser. Ó Senhor, me dá-se um fogo para a minha alma gozada de ser. Ó Senhor, me dá-se um fogo para a minha alma gozada de ser. Ó Senhor, me dá-se um fogo para a minha alma gozada de ser. ó Senhor, me dá-se um fogo para a minha alma gozada de ser. Ó Senhor, me dá-se um fogo para a minha alma gozada de ser. Onde nós irem passar o taro, não vai passar o taro e não vai passar o taro, só Space4. A minha luta, o que é uma questão a está lá? A meu interno, é que se diz a peda Alas que tu já subi, eu vou já vou e dá pra A xa unga, se e se tenta Jedes de tauta, não se eu não dá A xa unga, se tinta e tenta Jedes de tauta, não se eu não dá A minha luta, o que é só que eu dou o amor? A minha luta, o que é uma questão a está lá? A meu interno, é que se diz a peda Você não gosta de cantar, e a gente não canta, o chão não canta Você não gosta de cantar, e a gente não canta, o chão não canta Você não gosta de cantar, e a gente não canta Você não gosta de cantar, e a gente não canta, o chão não canta Aleluia, aleluia, aleluia não canta Aleluia, aleluia, aleluia não canta Aleluia, aleluia, aleluia não canta